E o inverno chegou com o tempo bastante seco. Aí não tem jeito, né? Chegam também as doenças respiratórias. Pra quem tem bronquite, asma e alergia, então a coisa fica ainda pior. O que leva muita gente pros hospitais. Em Birigui, o tempo seco tem sido vilão nos últimos dias. A sinusite ataca e os olhos ficam secos também. Não posso suspirar direito, fica faltando fogo. O nariz tá tupido. O clima tem colaborado para o aumento de doenças respiratórias. A baixa umidade do ar fez crescer em cerca de 20% o atendimento nas unidades básicas de saúde. Esse clima seco faz com que o nosso organismo crie uma reação de proteção, na verdade. Então, além de mexer com a nossa imunidade, ele mexe também com a produção de secreção na mucosa, tanto nasal, oral, da conjuntiva. E esses momentos de secreção normalmente causam alguns danos que provocam a infecção dessa região. Então, infecções virais e bacterianas. Segundo dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, nos últimos dias a umidade do ar atingiu a mínima de 16% na região de Arassatuba, passando também por níveis entre 29% e 43%, quando o índice ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é acima de 60%. A falta de chuva forte há cerca de 60 dias também intensifica o problema. Com isso, o sistema respiratório, como nariz e garganta, são as áreas que mais sofrem os efeitos. A doença mais comum normalmente são os resfriados, os comuns, a gripe e a questão da amidalite, que a gente conhece dor de garganta ou amidalite. Apesar disso, com ações simples, é possível tomar certos cuidados em casa, que ajudarão a amenizar os problemas. Tomar bastante líquido, tão líquido como água normal, isotônicos, água de coco, né? A questão de uma boa alimentação, né? Então, frutas, verduras, um hábito saudável, exercício físico é importante também, né? Sempre tomar cuidado com a humidade do ar, né? Então, que nem em casa, colocar um balde de água, ou então uma toalha molhada, ou então a questão do uso do umidificador de ar, também é muito importante.